Ela quer bagunçar aqui dentro, aí tá difícil. Com a diretora mesmo. Nájula, então. Ela faltou uma ideia. Então a manchete do Silas, emendando o tema aí, doutor Pessoa lança Jeová Federal, Silas. E aí a sinalização é clara. Quando todos, quando a Bárbara do Firmino aderiu, surpreendeu todo mundo na semana passada, o Jeová comemorou e conversou com muita gente e disse que ele era o candidato, que o Silvio poderia ser vice dele. As pessoas que me disseram não me desmintam. Eu não revelo minhas fontes, mas não me desmintam, porque foi muita gente que me disse isso. E o Jeová estava realmente, de fato, empolgado. Ele tomou duas duchas frias. Uma foi que o Silvio disse que não seria vice dele. E a ducha mais gelada mesmo foi o doutor Pessoa, no final de semana, que disse, meu deputado federal, em 2026, é o Jeová com o meu apoio. Segundo o prefeito, isso foi conversado com o... Com o nacional. Com o Pereira. Com o Pereira. Com o Pereira. Com o Partudo. Então, ali foi uma ducha, meu amigo, com gelo, né? Com gelo. Com gelo, né? Então, para quem estava animado, não, doutor Pessoa não vai participar, para o bom entendedor, essas palavras dele é que o doutor Pessoa vai participar. Sim, senhor da eleição. Está correndo aí nos quatro cantos das cidades, e o resultado é o povo que vai dar. E até agora, doutor, tem dois aí correndo, é ele e o Fábio. É ele e o Fábio. É ou não é? Hoje são dois os candidatos. Tem dois candidatos. Na pré-campanha são dois, doutor Pessoa e Fábio Novo. A Lourdes Melo não é a candidata que ela está tratando da Palestina, né? Fala aí. Fala, fala, João. A situação aí, o Silas colocou bem, é do lado do Pessoa, o prefeito não abre mão, rapaz. Isso é que não é besteira. Como é que eu sou prefeito? Eu tenho estrutura? Eu posso ter, zero. Eu posso ter? Não! E outra coisa, meu amigo tem renova por aí, o homem tem dinheiro para jogar. O problema dele é conseguir se desenrolar na base, na Câmara, que todo dia tem um pedido. E dentro de casa? Não, e outra coisa, conseguir também é passar para a população que está fazendo as coisas, porque tem um monte de obra, mas ninguém vê essas obras do lugar. Só quem pega o mérito é o vereador. Ele tem que fazer a tração das obras. E outra coisa, não é não, é o poder mesmo, o exercício do poder. Os vereadores vão lá, falam mal dele na Câmara, e aí vão pegar a secretaria para fazer as obras com o dinheiro dele. Vamos agora à Brasília. A Brasília chama Cíntia Laje. Olá, Cíntia, boa tarde. Não ouvi, está o retorno ruim. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Ok. Agora sim, vamos começar com o retorno de Lula, Ari. É manchete da Cíntia. Atividades presenciais depois da cirurgia que ele fez no Palácio do Planalto. É a manchete da Cíntia ali. Vamos lá. Lula retoma a atividade presencial no Planalto e tem a agenda congestionada. Cíntia. É isso, há menos de um mês, depois da cirurgia que ele fez para implantar uma prótese no quadril, o presidente estará de volta ao Palácio do Planalto hoje à tarde. A agenda dele foi liberada agora pela manhã e prevê uma audiência presencial aqui no Palácio do Planalto com o ministro Luiz Marinho, o ministro do trabalho Luiz Marinho. Hoje pela manhã, o presidente conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre as guerras da Ucrânia com a Rússia e também a guerra em Israel, Israel contra o Hamas. Essa conversa obviamente foi por videoconferência, mas o presidente então terá essa sua primeira audiência aqui hoje à tarde. É a única agenda prevista aqui para o Planalto, mas a gente sabe que o presidente tem uma série de assuntos, de temas importantes que ele precisa se debruçar daqui para frente. A Câmara Federal, por exemplo, está praticamente há 10 dias sem fazer absolutamente nada com o Arthur Lira viajando para a Índia, para a China, Rodrigo Pacheco estava na Europa, então a Câmara e o Senado paralisaram, pode-se dizer, as atividades, se não de direito, mas de fato e há aí na pauta do presidente a questão do veto ao marco temporal e do veto parcialmente, como a gente informou na semana passada, isso vai ser volta, portanto, para o Congresso Nacional, há ainda uma pauta importante que já está lá, digamos assim, no ponto para ser analisada, mas que está parada, que é a questão da tributação dos super-ricos e também outros aspectos, incluindo os pedidos do Centrão que tem Arthur Lira como a sua liderança nesse momento para conseguir mais espaço no governo. Então, tem muita coisa para o presidente fazer e aquele problema que é bem urgente do Brasil, que é a retirada dos brasileiros que estão na área mais próxima do conflito, lá na região da faixa de Gaza. Cíntia, vamos falar agora do ministro Wellington Dias que está na Itália participando de uma aliança global contra a fome e a pobreza. O ministro Wellington Dias participa daqui com a 41ª sessão do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, o CSA. Essa sessão acontece em Roma, reúne países, vários países e o ministro Piauíense está representando o governo brasileiro neste evento. Ele lá leva a experiência do programa Fome Zero e tenta apresentar as soluções brasileiras no combate à crise alimentar. O relatório da ONU divulgado no ano passado revela que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo e a ONU não tem perspectivas nada positivas sobre uma eventual falta de alimentos. Então, o programa Bolsa Família, o programa Fome Zero são programas que o governo brasileiro executa aqui no Brasil e executa no momento em que houve o redor.